Dá uma atenção, vai pra grupo não jão, fi Tenta São Maurício com a mema, numeração Mas super me botar, abaixa a porta do esquinão Feliz, não achar os filhos com o nariz na promoção Tô com os pirifacos, teus, sonhava em ser hype Agora é o bloco, a da Nike na passa em limite Ficou emocional Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue Isso que é energia, caralho Faz o robozinho Demorou, demorou, demorou Vai, 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 vai Mata ele, vai, vai Mata ele, vai, vai Deixa que eu segure o barulho É, sabe que essa é profitação Hoje eu bato nesse cara é o otário É o mistão Ele tá sem classe na batalha Só que eu sou sem educação Pra MC Sem postura e também Sem conduta na missão E entende que essa vida, meu parceiro Sabe por quê? Eu explico para ti Só que eu sou a rima da sono na batalha Se essa é em classe na batalha Cê tá me dando logo em flip Entende que a fita, meu parceiro Acabou Acho que acabou a minha parte Acabou o final Cê nem me atacou direito Então agora esse é o beat Você falou de missão e no beat Amigo, eu vou te matar Cê quer tanto passar essa missão Só que se fodeu que eu sou o caveirinha Eu tô Bic GTA Hoje eu te falo amigo E no Bic aí agora de novo Vou te matar Vou te matar no beat Cê vai morrer Agora no Freezer Eu vou te matar Cê sabe que no beat Vou matar você E hoje nem o Bic Smoke vai vir De salvar Ajudar você Barulho pro primeiro round Uou Aê Só ele um só e grita alto Aquele bota consciente Barulho bem alto Pra quem gostou Na cima do China Uou Barulho pra quem gostou Na cima do Mister Uou Aê Só pra confirmar O terror do microfone Mas sabe que o beat Vai virando Sempre o seu cuzão Muitos é o terror do microfone Só que cê nunca vai ser o terror Quando for a improvisação E sabe que o beat Agora que vira Agora Amigo Você cruel Você não é Até que cruel Hoje cê tem um anjo E conhece ele lá no céu Mas sabe que o beat vai virando Cê sabe que nesse beat Amigo Eu sou um tanto até moderno Cê pode escolher no purgatório Que hoje eu sou seu demônio Então escolhe E pro céu E pro inferno Mas sabe Acabou Acabou Cê fica aí Ô louco hein Segura o B.O. 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 Vai 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 Não falei porra nenhuma Demorou É sem caô Eu não falei muitas palavras Só a panelinha me atrapalhou E vejo porque meu parceiro Disse até que me matei Que é fritaleiro Sabe por que essa é a fita Hoje eu te mato E te esculacho E te explico Por que sou China Disse que eu sou Terror até do microfone Só que eu mato Na batalha Eu assumo Sujeito homem E desde essa é a fita Não proceder Dizem de realidade Então aqui Vou testificar Sabe por que não proceder Eu sou realidade cruel E cê falou Até que GTA Mas sabe Que aquilo se corrompeu É GTA mesmo Cê nem nem Saandres É o 5 que se fudeu E aí Escolhe e grita alto Caralho Para essa bota Quem gostou Te explicar meu parceiro Não aumenta o beat não Que aqui cê se dá mal Sabe por que Eu te explico É sem receio Hoje eu te mato Na batalha E te explico No instrumental Rima alto Só que eu explico No proceder Você é muito fraco Sua rima É muito clichê Sabe por que Sem caô Eu te mato Nessa batalha Hoje pra você Realmente vai ser Acabou Não vai ser Acabou Porque no freestyle Agora eu te explico Na parada Você tem disposição Cê teve atitude Até falou Na alto Pena Que com a sua boca Cê não falou nada Então É que eu te viro beat E no freestyle Amigo Que eu te mato Na resposta Cê tá pagando Tanto de parte Criativo Infelizmente Que a porra da boca Você só falar É bosta Tá Isso aí foi muito sem caô É que uns Vem passei a narrativa E outros narrador Quer falar que eu passo na batalha Eu te mato É bens Eu vim fazer um narrador Sabe que nessa base Amigo Cê se compromete É lógico Que eu sou narrador Eu também sou locutor Eu sou o próprio Rogério Narrando o espaço rap Uou, 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 uou É, disse de Fabio Rogério na batalha, então você que te explica Não é que é Fabio Rogério, mas você não tá na noite É tipo jogador, então você que te ensinar Sabe por que? Pare aqui e pense Você é chato pra caralho, te chamo de Rogério Senna É, Rogério Senna não, porque no freestyle agora de novo cê deu a falta Mas eu não sou o batador de falta, é no intuito Cê falou tanto de Fabio, cê é Fiuk e eu clássico Fabio Júnior Então, agora que sua casa cai, senta no banco e aprende faltar com o pai Não é nada não, é um monte de provisação Ele é Fabio Assunção e eu Marcos Assunção Se é que você não fez meu parceiro, te explico sem receio e eu te mato Isso pra mim é um recreio Fique Fabio Assunção, vira um beat Cê sabe que na batalha o espingarda vai ser sua testemunha É que hoje eu mato esse cara Eu sou Fabio Assunção, traz a Skull que hoje é dia de loucura Vem no beat Caraca Acabou o bagulho, pai Então só pausa o beat, pai Olha o Alok da batalha E aí? Eu tava pausando do lado errado, pai Escolinha grita alto, pai Quem gostou mais da irmã do meu mano China? Do meu mano Mister? Wow Wow Alô